Vamos com mais informação, olha, a reforma previdenciária de Rondônia será debatida em audiência na manhã desta sexta-feira no Tribunal de Contas. Representantes do Executivo Estadual, do Legislativo, Tribunal de Contas e PEROM e de sindicatos e associações de classes se reunirão no plenário do Tribunal de Contas para debater a reforma da Previdência do Estado de Rondônia. A audiência terá como tema principal os resultados, números e situações econômicas financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado, o IPEROM. Em nota, o Tribunal de Contas destacou a importância do debate, ressaltando que trata-se de temática relevante no atual momento, cuja questão não pode se ater apenas à perspectiva do equilíbrio fiscal, pois alcança os mais diversos aspectos jurídicos, políticos e sociais, o que, de acordo com o TCE, requer um amplo debate institucional, em razão da iminência de uma crise fiscal gravíssima. O Tribunal de Contas explica que as medidas necessárias e equalização do déficit previdenciário e financeiro do IPEROM perpassam, necessariamente, por uma eventual reforma da Previdência do Estado, daí a necessidade de um diálogo amplo e representativo a respeito do assunto. Olha, gente, essa reunião de amanhã, eu abri o jornal falando nela, essa reunião de amanhã é da mais alta importância, porque lá estarão representantes dos vários setores da sociedade rondonense. até porque o momento é grave, é gravíssimo. Aliás, o Tribunal de Contas já vem alertando para esse problema já, no mínimo, há dois ou três anos. No mínimo. E eu tenho acompanhado aqui, tenho repetido, tem sido quase que um mantra nosso aqui no jornal, alertando para o estado falimentar em que se encontra no IPEROM. Os institutos de Previdência do país inteiro já quebraram. O IPEROM só não quebrou ainda, porque o Rondônia é um estado mais jovem. E aquilo que atingiu os outros estados há três, quatro, cinco, seis, oito anos atrás, dez anos atrás, está chegando agora. Corre-se o risco de, a partir agora de março ou abril do ano que vem, o IPEROM não tem mais dinheiro para pagar os aposentados. Olha só a tragédia que se avizinha. A crise que se prenuncia. E que certamente, se não se fizer nada para resolver o problema, o IPEROM quebra e o estado quebra junto. Então é preciso agora, muita responsabilidade de todos. dos poderes, da sociedade organizada, para que se ache uma saída e se consiga a estabilidade do Instituto e a segurança de que o IPEROM vai poder continuar cumprindo aquilo que ele prometeu quando do seu nascimento, da sua criação. É uma situação dificílima. E a gente já vê, mesmo nesse estado em que nós nos encontramos, assistindo o IPEROM, nessa situação de agonia. O IPEROM agoniza. Agoniza e não é de hoje. Isso já está sendo anunciado há muito tempo pelo próprio Tribunal de Contas. Lembro que o seu antigo presidente, Edilson Silva, passava o tempo todo alertando e ninguém fazendo nada por isso. Houve uma mini-reforma no governo Confúcio Moura, é verdade, que se faça justiça. mas não o necessário, não o suficiente para estabilizar o Instituto definitivamente. Paulo Cury, o atual presidente do IPEROM, quando assumiu o IPEROM, não, o Tribunal de Contas, Paulo Cury, quando assumiu o Tribunal de Contas, ele dedicou 80% do seu discurso de posse ao IPEROM. E, lamentavelmente, de lá para cá, nada aconteceu no sentido de se resolver essa situação, nem esboço disso se fez. Pois agora chegou a hora. Amanhã haverá essa reunião, uma reunião de trabalho, uma reunião de conscientização. Eu estou sabendo que essa semana, conselheiros do Tribunal de Contas, e mais especificamente o relator da matéria, Edilson Silva, esteve com os deputados estaduais, e conversei com alguns deles, tem alguns que estão assustados com o que ouviram, porque o Tribunal de Contas não é um órgão político, é um órgão eminentemente técnico. e está aí justamente para assessorar a Assembleia, para apoiar a Assembleia, para levar informações à Assembleia, e o próprio governo. Não duvidem, mas o Tribunal de Contas sabe mais do governo do que o próprio governo, e não é nenhum desdouro ao atual governador, não. Isso sempre foi assim, ou pelo menos nos últimos anos tem sido assim, o aparato de profissionais, de técnicos que tem hoje o Tribunal de Contas, eles conhecem muito mais as entranhas do governo do que os próprios homens do governo. Tenho certeza disso. Então a situação é muito grave. Ou amanhã, e o jornalismo da CIC TV vai estar lá, ou amanhã se sai com um esboço, inclusive de compromissos dos poderes, todos, executivo, legislativo, judiciário, ministério público, o próprio Tribunal de Contas que está disposto a isso, assumem cada um fazer um, não é pequeno um sacrifício não, é um grande sacrifício, porque a situação é muito grave. Para que também isso não chegue amanhã ou depois a punir o próprio cidadão, através de aumento de impostos, o que nós não podemos admitir nesse momento. Então isso não pode acarretar prejuízo ao cidadão, especificamente. mas os poderes têm a gordura necessária e suficiente para começar a se sanear e se resolver o problema do Instituto que, como eu disse, agoniza. E todos, todos, indistintamente, são responsáveis pelas soluções. vamos aguardar amanhã.